Saudações meus camaradas retro gamers! E hoje né galera, vamos falar de um clássico da Disney, que é o Castle of Illusion, né? Que é a análise desse jogaço. Mas antes galera, deixem aqui seus comentários, seus likes, para nos ajudar que o canal infelizmente tá brabo, né galera? Então, solta a intro! CAST OF ILUGION Desenvolvido pela própria SEGA e lançado em novembro de 1990 para o Mega Drive, dando origem à série Illusion, que contou com diversos games estrelados pelo Mickey. Também há uma versão para Master System, que apesar de contar com o mesmo nome, é uma espécie de releitura deste game, contando com fases novas e novos layouts e mudanças na jogabilidade. O mesmo vale para um remake lançado em 2013 para os videogames mais recentes, e também alcançando grande sucesso. CAST OF ILUGION Cast of Illusion, por si só, poderia representar para muita gente que realmente significou a era 16-bits nos videogames. Um jogo agradável visualmente, com músicas bacanas, histórias singela, controle muito bem feitos e fases que esbanjam criatividade. Tanto na versão para o Mega Drive, como na versão do Master System, são inesquecíveis para quem jogou na época do game, controlamos, é claro, Mickey, o rato símbolo da Disney, em uma aventura para resgatar a Minnie, que foi raptada pela bruxa Misrabel. Aliás, esse nome é bem peculiar na época do lançamento deste game. Acredito que muitas pessoas até hoje não sabem pronunciá-lo corretamente. Pois bem, Misrabel fugiu levando a Minnie para o seu castelo e espalhou as gemas coloridas, as únicas capazes de ajudar Mickey a alcançar tal castelo. A missão do rato é coletar essas pedras preciosas e salvar a sua pobre namorada das garras da bruxa. O jogo tem uma jogabilidade típica de um jogo de plataforma e exploração. É possível andar, agachar, pular, atacar. O jogo faz jus ao nome Illusion, já que é fácil se perder nele. E nas fases do jogo, existem vários caminhos diferentes, porém, apenas um deles leva ao fim da fase e outros levam a locais sem saída ou lugares fechados com inimigos. Isso pode ser um ponto positivo, por ser um jogo desafiador, perfeito para quem gosta de um jogo que tenha desafios, levando ao jogador a usar o cérebro e a bolar estratégias. Mas nem tudo é perfeito. Não é possível correr no jogo e Mickey anda bem devagar. A falta de habilidade de correr pode tornar o jogo até um pouco mais lento, porém, a falta dessa habilidade pode ajudar o jogador a pensar melhor até a ter um desempenho melhor jogando, por ser um jogo cheio de caminhos que levam a lugar nenhum. Não correr pode ajudar. Não ir por um caminho indesejado sem querer. Outro incômodo são algumas plataformas que atrapalham o progresso do jogo. Algumas plataformas ficam em locais bem inconvenientes, que podem atrapalhar a passagem. Eu prefiro achar que eles fizeram isso de propósito. Sendo um jogo de plataforma, Mickey é capaz de saltar e atacar, mas de forma bem diferente. Além dos itens encontrados nas fases, Mickey pode dar bundada nos inimigos, um tipo de ataque que, digamos, um pouco doloroso. As fases são todas temáticas, mas aqui também há novidades, como uma fase inteira dentro de uma biblioteca e outro em um castelo de brinquedos. Fases que se tornaram inesquecíveis. Mesmo com o passar dos anos, a minha única reclamação é não ter a deliciosa fase de doces aqui, presente apenas na versão lançada para o Master System. Os gráficos são um show à parte. Os cenários são mais simples, ao mesmo tempo mais trabalhados. São muito bem feitos e detalhados. O sprite de Mickey, por exemplo, é muito bem feito e pode ter diversas animações bonitas e até engraçadas. O visual é extremamente detalhado. Na época em que o jogo foi lançado, nada no gênero sequer chegava ao perto da qualidade apresentada pelo título. E até hoje, seus gráficos são bastante agradáveis. Animações dos personagens são leves e fluídas, tornando o universo do game muito carismático, fazendo com que o jogador se sinta realmente dentro da aventura. Os cenários também são lindíssimos. Muitos coloridos e detalhados, com a direção de arte impecável. Sempre transmitindo um clima de infância e inocência inerentes ao personagem. E é como se você estivesse no controle de um clássico da Disney. E é isso. Vale até hoje a pena a época em que os gráficos, em alta definição, estão ditando o rumo da indústria. Some isso aos efeitos de Paralaxe ao fundo, as excelentes distribuições de cores, a criatividade dos cenários, até um dos jogos mais bonitos da primeira geração do Mega Drive, destaque para a fase que fica dentro de uma garrafa de leite gigante. Mesmo com o passar dos anos, visualmente o título é agradável até hoje. No campo sonoro, as músicas são lindas e nostálgicas e inesquecíveis. A SEGA, em conjunto com a Disney, criou melodias maravilhosas para o jogo. Canções essas que fazem muita falta hoje em dia. Não é difícil você sair assobiando as melodias após uma partida no jogo. A trilha sonora colabora de maneira fundamental para tornar tudo ainda mais prazeroso para o jogador e saiba que você, na verdade, é um grande felizado, pois no seu tempo de jogatina, a exposição das músicas do game é uma das mais maravilhosas trilhas sonoras de games já criadas. Quest of Illusion tem algumas das mais belas e memoráveis músicas já criadas para um jogo, do tipo que se torna inesquecível e que trazem à mente a lembrança da fase em questão do mesmo que já tenha se passado décadas. Apesar desse jogo parecer ser bem meigo e até fácil, as fases mais adiantadas apresentam algumas dificuldades e até alguns pulsos que levam o caminho fechados. E sempre é importante manter Mickey com um bom estoque de energia, pois seus inimigos e muitas vezes são bem traiçoeiros. O jogo é tecnicamente muito bem feito e ele é bastante simples e divertido. Mesmo com um público-alvo sendo crianças, qualquer jogador que curte um bom game de plataforma bem old school deve jogá-lo. Quest of Illusion é um jogo muito gostoso de se jogar, mas, por outro lado, ele é muito curto. O jogo tem muitas variedades e qualidades, mas como um jogo de plataforma, poderia ser um pouquinho mais longo. Quest of Illusion é um dos clássicos da geração 16-bits. Bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima e ó, fui! E valeu, falou, até a próxima e ó, fui!